Minha amiga, meu amigo, no dia 20 de agosto vai começar a Jornada Centenário Paulo Freire. São 16 videoaulas com 32 créditos de participação na certificação com educadoras e educadores de vários países da Europa, da América Latina, do Brasil. Uma jornada inesquecível, importantíssima, rumo ao Centenário Paulo Freire. Participe! Vamos juntos! Conto com você!